Voltamos em clima de fuxicos que chegam em primeira mão pra você. Você quer ficar por dentro do mundo das celebridades? Então se liga nas novidades trazidas pela minha prima. Esther Rocha. Ainda vejo que eu gosto quando eu troco em cima que eu fico mais alto que você. Tudo bem, meu amor? Estou ótima. Você vê você que é chefe de cozinha? Todas as quintas-seiras. Silvia. Você vê? Silvia Popovic. Olha o tipo de concorrência. É. Perdida, né? Ah, Esther. Amor meu, vamos começar dando uma ótima notícia sobre o Edson Celulai. Vamos. Eu até trouxe duas fotos. O próprio Edson anunciou no Instagram que ele recebeu a graça de estar curado daquele linfoma. Que bom. Olha, ele tá lindo, né? Ele sempre foi lindo, agora tá mais lindo ainda. E foi muito bonito porque ele anunciou depois o filho dele, esse é o Enzo. Edson, ele escreveu uma mensagem tão bonita pro pai, chamando o pai de guerreiro. E todas as pessoas que escreveram, essa é a namorada do Edson, que também, Karen Rochke, né? Que também escreveu sobre o assunto. E o que eu achei bacana é que todas as pessoas falaram a mesma coisa. Que o Edson enfrentou essa doença sem perder o humor, sem perder o autoastral. Que eu acho que esse é o remédio, né? Claro. O resto é de detalhe. Claro, claro. E a Elvira, irmã dele, conta que ele reuniu a família inteira pra dar a notícia. E eu conheço bem o Edson, trabalhei com ele há alguns anos. E, nossa, que notícia boa, né? Bom. Poxa, a gente... Numa época que só tem coisa ruim, né? É, uma época que a gente não tem nada de bacana pra contar. Uma notícia dessa a gente faz até especial no site. Verdade, verdade. Pra dar bastante espaço. Bom, começaram as especulações agora sobre os romances com Brad Pitt e Angelina Jolie. Estão falando um monte de coisa. Eu quero que você... Pois é, Rony. Eu queria saber a sua opinião. Está rolando duas histórias, né? Sim. A primeira é que a Angelina foi fotografada recentemente, muito magra e tal. Mas isso é um... Eu não vejo problema porque é uma característica dela. Tenho até uma certa inveja. E o que dizem é que ela não segurou a barra da separação, mas que ela agora conta com o apoio e o carinho do Johnny Depp, que eles estariam tendo um romance. Johnny Depp? Eu acho muito difícil porque o Johnny Depp, você lembra que teve uma separação complicadíssima recentemente? Foi. Ele ficou menos de um ano casado e o casamento terminou em briga judicial. Mas, bom, essas revistas de celebridades internacionais, elas são cruéis. Elas disseram... Várias garantem que as crianças, inclusive, gostam dele. É porque vai ter um pirata em casa, né? Um brinquedo, assim. E que chamam ele de Papai Depp. Ah, será que é verdade? Eu não acredito, não. Eles fizeram, lembra, eles fizeram um filme juntos, né? Foi, para sempre. Eu não me esqueci, mas aquele filme que se passa em Veneza. Isso, isso que eu lembro. Aí a outra história que está rolando é que o Brad Pitt, isso na verdade não é que pegaram uma declaração e transformaram em um namoro. A Kate Hudson, numa entrevista de rádio, ela disse uma coisa que qualquer mulher diria eu mesmo, ela disse que adoraria sair com o Brad Pitt e ter alguma coisa com ele, porque ele é lindo, né? Recatado e do lar. E já casaram a moça. E que, enfim, ela meio que deu uma cantada nele, mas já estão afirmando que existe um romance. Eu acho muito difícil um casal que saiu de um casamento desse, assim, que era o olho do furacão, né? Todo mundo queria saber desse casamento, entrar numa outra rapidamente. É, e depois o que acontece é o seguinte, eu já passei por problemas muito sérios, eu posso até tentar aconselhar você, bonitão, Brad Pitt. O Brad liga pro Rony. Que às vezes você tem, sei lá, você sai com a moça, hoje falam ficar, né? A partir daí... Casou. Não, não querem casar, leva você à loucura. Deus me livre igual. Uma vez que você sai com a moça, a partir daí você está irremediavelmente perdido. Pelo menos no Brasil era assim. Imagina a fila, né? Era assim. Pra sair com o Brad Pitt. Deve ser maior do que a fila do desemprego. Claro. Não é? Então, esmerilharam lá no Rio Tâmisa, fizeram um protesto lá. É uma coisa muito louca. O que é isso? Um acervo milionário foi queimado lá em Londres. Do Malcolm McLaren, que foi o empresário do Sex Pistol a vida toda. Ele se chama Joey Corr e ele tem 48 anos. E ele queimou o acervo que pertencia ao pai dele. Todo o acervo avaliado em 21 milhões de dólares. Isso foi... E ele transmitiu isso por um hangout, pela internet. O que ele protesta é o seguinte. Esse filho, ele é dono de uma marca de luxo, de lingeries. E o que ele diz é que, como agora está se fazendo todo um movimento na Inglaterra para comemorar os 40 anos do lançamento do álbum, do primeiro álbum do Sex Pistol e fazer... Porque o punk é um produto britânico, né? Sim, é. Ele acha, ele pensa que não, que não pode. Que se o punk está sendo tão festejado, digamos assim, ele deixou de ser o punk para entrar no que eles chamam de mainstream, né? É, mainstream. O pai diz que ele é um tonto, que era o dono desse acervo. E a mãe, que é uma estilista famosa, apoia. Que também a mãe participou do movimento punk. Olha, Rony, essa história é tão maluca que eu não consegui entender quem está protestando contra o quê? Eu vou dizer a você, a história é a aparecer mesmo. Não, porque aí ele diz o seguinte, ele queimou, inclusive ele pegou uns bonecos com o rosto de alguns ministros e ex-ministros e políticos e tal, vestiu com as roupas do Sex Pistol e colocou fogo, porque essa comemoração dos 40 anos do punk tem exposições, enfim, um evento. E ele disse que é o seguinte, que ninguém aprende a ser punk numa universidade ou num museu. Então, assim, é muito doido, né? Bota doido nisso. Eu até pensei, sabe, e ligar para o Antônio Bivar, que é o homem do punk no Brasil, né? E perguntar, escuta, esse senhor está protestando contra o quê e por quê? Porque se ele não tinha o que fazer com esses 21 milhões de dólares, doa para uma entidade... Lógico, lógico. Isso é uma afronta à pobreza. Colocou fogo, gente. Agora, nós estamos aqui na América do Sul falando dele. Pois é. Portanto... Deu certo, né? Deu certo para ele. E ele vem de lingerie. É contra o comércio, o tarará e... Ah, não. Oh, Deus do céu. Me poupe, como diz o outro, né? Me poupe. Bom, chegou a hora daquele minutinho de fama que você sonha em ter. Roda. Pois é. Muito bem. Semana passada a gente mostrou corujice de mãe. Foi. Hoje a gente vai mostrar corujice de vó. De vó? A gente vai mostrar um vídeo do Guilherme, que a vovó dele que mandou, ela se chama Hérida. E eles moram em Feira de Santana, para você ver como a internet... É, chega em qualquer lugar, né? E ela mandou um vídeo do menino que tem seis anos e que ele já sabe o que quer ser quando crescer. Vamos ver? Vamos ver se é a prova. Momento celebridade. Fala. Fala aí o que você falou, que é lutar com quem? Girna, cárcara, bora lutar. Não. Girna não. Virna. Virna, cárcara, bora lutar. Quer dizer que ele quer ser lutador de MMA. É, ele também pratica natação. É, essa turma aí de MMA, eles fazem um monte de coisa que virou MMA, né? Ah, é. Judô, jiu-jitsu, boxe, não sei o que, deram um outro nome e virou... Isso aí. Isso aí. Vamos fazer o quê? Ó, você quer mandar, por acaso, o seu vídeo? Sei lá, é só você... Vídeo, foto, não importa, para o momento de celebridade, você vai anotar, até vendo o nosso WhatsApp, muito mais fácil, né? WhatsApp 11, que é aqui em São Paulo, 988-99-9050. 988-99-9050. Isso. Amanhã eu vou publicar um vídeo seu que eu consegui, o... É? Vídeo de bastidores. Só vai ver amanhã publicado para você não me impedir de publicar. Tenha piedade de mim, nós somos amigos. E você só publica coisa vinda. Obrigado, meu amor. Eu que te agradeço, querido. Até quinta. Até quinta que vem. Beijo.